Oi, meus amores! Bem-vindos a mais um vídeo no canal, iniciando um vlog com vocês. E hoje vai ser, gente, a lavagem das roupas do Murilo. E eu vou compartilhar tudo com vocês. Vai ter outro dia que eu vou lavar, dar continuidade na lavagem das roupas. Hoje vou começar retirando todas as etiquetas, as embalagens, tudo. E vou gravando tudo pra vocês. Vou mostrar também o sabão que eu escolhi pra lavar, que é o Vida Macia. E vou lavar as roupinhas dele, assim como eu lavei as do Mikael na máquina. Eu comprei os saquinhos, que eu vou mostrar pra vocês também. E vou compartilhar tudo com vocês. Já se inscreva pra ficar por dentro de tudo. Logo, logo o Murilinho chega. Estamos com 31 semanas e lavando as roupinhas aqui dele com 31 semanas de gestação. Já se inscreva pra ficar por dentro de tudo. Deixa seu like também e bora pro vídeo. Esses daqui, ó, são os saquinhos que eu comprei pra lavar as roupinhas dele. Gente, eu amo esses saquinhos aqui pra lavar na máquina, porque não estraga. Usei muito pra lavar as roupas do Mikael esse daqui, ó. Aí eu perdi e acabei não comprando mais. E faz toda a diferença pra lavar a roupa mais delicada, né? Então eu comprei um kitzinho. Vou deixar o link pra vocês na descrição também, que eu comprei na Shopee. E foi bem baratinho. Gente, tirei todas as etiquetas das roupinhas, ó. De tudo. Dos paninhos de boca também. De tudo. Ó, mais uma sacola aqui. Então são esses dois pra lavar. Bom dia! Bora aproveitar o sol pra lavar as roupas do nenenzinho aqui. Já coloquei aqui os cestos de roupas, ó, que eu separei ontem. Mostrei pra vocês. E eu tirei todas as etiquetas. E vou mostrar o sabão que eu vou usar também pra lavar as roupinhas dele. Aqui tá os saquinhos que eu vou usar pra poder lavar as roupinhas dele. Aí aqui dentro desse cesto tem um monte de roupinhas. Pano de boca. E eu vou colocar tudo separando por cores. Aqui também tem mais uma sacola de roupas. E o sabão que eu vou usar vai ser esse Vida Macia. Eu amo esse sabão, gente. Ele é bem suave, sabe? Aí ele é hipoalergênico. E o sabão é esse roxinho. E esse daqui é amaciante. E eu uso a máquina que já tá limpa. Já fiz um ciclo pra deixar ela limpinha. E bora começar aqui a lavar as roupinhas do neném. E eu uso a máquina que já tá limpa. E eu uso a máquina que já tá limpa. Já estendi a primeira máquina de roupa. Olha, gente, que varalzinho mais fofo. Cheio de peças pequenininhas, ó. Que lindo. Aí aqui também já estendi, ó. Os paninhos de boca. Fraldas, né? Aquelas fraldas de ombro que são maiorzinhas, ó. Coloquei aqui no varal. Vai secar rapidão porque tá um calor. E agora eu vou colocar mais uma máquina pra bater. E agora eu vou colocar mais uma máquina que eu vou colocar. E agora eu vou colocar mais uma máquina que eu vou colocar. Mais uma máquina já foi Vou tirar ali as roupinhas agora Pra colocar no varal Vocês acreditam que o tempo que ficou ali, ó Foi meia hora Pra lavar aquelas, esses paninhos já estão secos Tudo seco, gente Sequinho, sequinho, sequinho Olha esse varal cheio de roupinha, gente Olha isso Que monte de roupinha E tem esse aqui também Aí a última máquina batendo e prontinho Essa etapa acabou Depois só as que eu tenho usadas do Mikaelzinho Bora colocar a última, gente Remessa de roupa de hoje, né? No varal Lavou Lavou Dá para o neca do carro Legal, né, Carol? Esse tá o quê? Do Murilo Do Murilo? Tá cheiroso a roupa do Murilo? Tá Tá Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo aqui sequinha e cheirosos. Esse cesto aqui também tá cheio das roupinhas do Murinho. O Mikael colocou a tampa pra mim. Agora, gente, falta esse saco aqui de roupas, que eram as roupinhas do Mikael. Essas eram roupinhas do Mikaelzinho. Quem lembra desse macacãozinho? Olha isso. Aí depois eu vou separar as coisinhas que tem aqui, que eu mostro pra vocês também, ó, o que eu tenho guardado do Mikael. Tinha mais coisas, mas eu acabei tirando pra doar. Eu vou continuar lavando as roupas aqui do Murilo e as coisas que faltam aqui do enxoval. Tem um saco de roupas ali, que eram do Mikael, mas são roupas maiores, sabe? Que eu acabei nem vestindo em roupas maiores, porque o Mikael já tem as roupinhas que eu fui guardando. Então, eu não comprei muita coisa das peças maiores pra ele. E aí eu vou lavar todas as roupinhas ali que estão guardadas. Tirei agora a capa da almofada de amamentação, pra poder lavar. Também que chegou. Chegou também aquele kit que eu mostrei pra vocês, né? De roupinhas. Então, tudo isso eu vou lavar. Tem o kit berço. Ó, tá tudo aqui. Kit berço e o ninho. Olha esse ninho, que coisa mais perfeita, gente. Olha o ninho. Muito lindo. Então, eu vou tirar a capa aqui também do ninho pra lavar. Tudo sai, ó. Que é muito prático. Vou tirar tudo aqui pra lavar. Pra depois já colocar tudo no lugar. Porque precisa colocar tudo em ordem aqui ainda. Eu já estou atrasadíssima, gente. Eu já estou com 33 semanas. Vocês têm noção disso? O tempo tá voando. Ah, essa daqui é aquela almofada de cabeceira. Ah, vai ficar lindo demais. Se eu for lavar tudo, que eu quero já colocar tudo no lugar. Porque eu estou ansiosa pra ver tudo pronto. Eu separei já aqui, ó. E já coloquei de molho as roupas que estavam com manchinhas. Coloquei água quente, coloquei bicarbonato, coloquei sal. E tá aqui de molho. Na máquina tem mais roupas batendo. E já tem um monte no varal. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha a quantidade de roupa já que já tem aqui no varal. Bastante roupinhas. Aqui... Ah, eu lavei as coisinhas também do ninho dele, ó. Do ninho. Tem as coisas também do kit berço, que tá ali na ponta. E aqui tem mais roupinhas, ó. Eu não gosto de ficar colocando prendedor nas roupas, porque fica marcando, sabe? Eu prefiro colocar assim, ó. Como tá bem calor, rapidinho seca. Então eu prefiro colocar assim, porque evita ficar a marca do prendedor de roupa. Essa daqui, que eu sei que não marca tanto, ó. Que era do Micaelzinho. Aí eu coloquei... Mas a maioria, ó. Vocês podem ver que eu não coloco prendedor de roupa. Essa daqui eu acabei colocando também, porque aquelas roupinhas de banho, ó. Que também não fica aquelas marcações. Enfim, ó. Bastante roupinhas aqui. E aí tem mais lá na máquina batendo, que também tem coisa do kit berço na máquina. E eu vou colocar depois no varal, vou mostrando aqui pra vocês. Tava de pijama, tirei o pijama. Passei até uma maquiagenzinha, pra ficar mais animada. Pra poder finalizar a lavagem dessas roupas. Ai, tô tendo uma contração de treinamento agora, ó. Começa a ficar dura a barriga. Vou colocar a roupa no varal, que já terminou de bater. Gravei tudo o vídeo do enxoval pra vocês também, que tinha que gravar. Prontinho, mais roupa no varal, ó. Daqui é a montinha. Coeiro que chegou. Aproveitei até pra lavar algumas roupas do Mikael, que estavam sujas. Ó, essa aqui tava suja. Daqui é pro Murilo. Aí algumas roupinhas do Mikael aqui. Aproveitei pra lavar junto. Mais um dia por aqui. Roupas aqui todas no varal. Ó, e já estão secas. Aí daqui a pouco eu vou retirar tudo. E dobrar, porque vai ficar faltando passar elas. Gente, mas tem muita roupa. É que eu lavei as nossas também ontem. Lavei todas as nossas. Faltam as brancas, na verdade. Ó, aí aqui tem os do Murilo. Tem roupa do Mikael que eu lavei também. Por isso que tem muita roupa aqui. Não é tudo do Murilo não. Que eu lavei, aproveitei e lavei as do Mikael ontem. E lavei as nossas também depois. Terminei super tarde. Tchau. 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 Tchau.